Esporte, disciplina e qualidade de vida. Escolas incentivam práticas esportivas entre os alunos. É o programa Atleta na Escola. A estudante Esther, de 14 anos, já decidiu que carreira seguir. Quer ser atleta na modalidade corrida de velocidade. Para isso, treina durante duas horas e meia por dia. A moradora do Distrito Federal já faz planos para o futuro. Nesse ano, meu objetivo é entrar entre as cinco melhores do Brasil e subir no POD, no Brasileiro Escolar. E eu pretendo representar muito o meu país. E para incentivar a prática de esportes em ambiente escolar, foi criado o programa Atleta na Escola. O período de adesão está aberto e podem participar colégios públicos e privados com alunos entre 12 e 17 anos. Por meio do programa, as escolas recebem recursos do governo federal. O Atleta na Escola é um programa que visa estimular o espírito olímpico, o espírito esportivo, o espírito paralímpico, já nas bases da educação escolar. E ele também tem a perspectiva de estimular as práticas esportivas. O Colégio de Esther é um dos beneficiários do programa Atleta na Escola, que já está na segunda edição. Em 2013, o projeto esteve presente em quase 23 mil escolas. Na primeira edição, que era só o atletismo, nós tivemos a corrida de velocidade, a corrida de resistência e o salto. Então, ano passado, foram só essas três modalidades dentro do atletismo. Esse ano, a gente inseriu mais uma atividade no atletismo, que é o arremesso de peso. E inserimos também o judô e o voleibol. Então, esse ano, a gente conseguiu agregar mais práticas esportivas para essa atividade. A escola interessada em participar do programa tem até o dia 30 de abril para se inscrever. Basta acessar o CIMEC, o Sistema Integrado de Monitoramento e Execução e Controle do Ministério da Educação. Lembrando que para participar do Atleta na Escola, é preciso que o Estado ou o Município tenha aderido ao programa. Tchau!